Verona, a cidade medieval que conta a história de amor mais famosa do mundo, Romeu e Julieta de William Shakespeare. Nesse vídeo vamos mostrar tudo sobre essa cidade que o tempo se encarregou de preservar. Uma ótima opção para quem vai de Milão para Veneza ou vice-versa, Verona atrai turistas do mundo todo, que caminham pelo centro histórico, que é todo cercado por muralhas. Então vamos começar nosso roteiro pelo castelo de São Pietro e as ruínas do teatro romano. E aí a gente vai subindo umas escadas e vai contornando toda a parte das ruínas do teatro romano. E cada vez que a gente sobe, a vista vai ficando mais linda. A gente consegue ver mais o tamanho que era esse teatro romano. E estamos diante das ruínas do teatro romano aqui de Verona. Gente, esse teatro é de primeiro antes de Cristo, é muito antigo. Mas olha, a gente consegue ver todas as ruínas. Ele já foi restaurado diversas vezes. E aí tem uma parte que é restaurada que ainda funciona para shows, teatros. E tem entrada, para poder observar, de terças a domingo, das 10 às 18 horas. Só que tem que observar que a última entrada é às 17h30. E vale a pena. É um lindo ponto turístico da cidade de Verona, porque não só a gente consegue ver as ruínas do teatro, como toda essa vista aqui das cidades de Verona. E aqui nessa localização, a gente consegue subir ou de escadaria, como a gente fez, ou por funicular. E, gente, olha só. Além da vista, a gente consegue ver a ponte Pietra, que a gente vai lá conferir. E aqui a gente consegue ver o Castelo São Pietro, que a gente vai caminhar mais um pouquinho e vai ali conferir. E aqui está o Castelo São Pietro. Gente, tem visitação, visitação gratuita, mas o que mais impressiona aqui é a vista da cidade. Porque quando a gente sobe, a gente tem a vista de toda a cidade de Verona. É lindo. E uma curiosidade, antes não era castelo, não. Antes aqui era chamado de Cole São Pietro, porque era uma igreja que tinha aqui nesse espaço. Só depois que eles construíram, então, o Castelo São Pietro. Venham para cá, para ver o pôr do sol, sentar, fazer um piquenique. Gente, porque a vista vale a pena. E aí E aí E agora a gente vai passar pela famosa Ponte Pietra. Gente, tem algumas curiosidades sobre essa ponte. Ela é uma ponte romana, construída em 100 anos antes de Cristo. Ela é simplesmente a ponte mais antiga da cidade de Verona. E outra curiosidade, ela foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e foi reconstruída em 1957. E o interessante é que, quando ela foi bombardeada, as pedras dela, os tijolos, enfim, eles caíram no rio e depois eles se reconstruíram com as mesmas peças originais dela. Olha que linda! E aqui é assim, a gente vai caminhando pela cidade e a gente vai observando tudo, né? Ali naquele prédio a gente consegue ver uns afrescos bem antigos, lindo. Então a cidade, ela é toda maravilhosa. Eu tô apaixonada por Verona. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, um pouco de história é que assim, Verona já fez parte de Veneza, já foi de Veneza, então enquanto tu caminha na cidade aqui tem algo bem parecido que nem tem em Verona, que são os leões alados, então tu vai ver bastante desses leões alados que é o símbolo de Veneza onde ele tem a patinha em cima do Evangelha, né? E ali quem tá chegando próximo à Praça de Lerbe tem aqui o Arco de la Costa. Isso aqui é uma costela de baleia de verdade, né? Pendurada ali, diz que traz sorte. E dizem que os juízes passavam lá por cima que era pra não se misturar com o povo. Aqui o Arco de la Costa e nós agora estamos na Praça de Lerbe. Essa daqui era a Praça Central antigamente, onde acontecia a vida política, econômica, social aqui de Verona. E hoje em dia ela tem essa feirinha aqui que vende roupas, vende frutas, vende tudo. E como eu vim falando pra vocês, né? Aqui é a coluna de São Marco, onde tem lá em cima o leão alado com a patinha em cima do Evangelho de São Marco, né? Que aqui é o símbolo de Veneza. Então, isso aqui é o que comprova realmente que aqui, né? Verona pertencia à Veneza. A coluna é toda feita em mármore branco, de 1523. E bem atrás da coluna ali já fica outro ponto turístico muito procurado por aqui, que é o Palazzo Marte. É uma construção de 15 a 17, nesse estilo todo barroco. E o que mais chama atenção é que lá em cima a gente vê seis estátuas que representam seis deuses. Vamos lá, da esquerda pra direita. Primeiro é o Hércules, depois Júpiter, Vênus, Mercúrio, Apolo e finalizando em Minerva. E aqui, ao lado do Palazzo Marte, a gente vê uma coluna. O nome dela é Coluna del Gadello. Ela é do século XIV, chama bastante atenção. E uma das maiores atrações aqui da praça é essa casa aqui, devido a esses afrescos. Esses afrescos são do século XIV. O nome dessa casa é Casa de Imadzante. E na frente da casa tem a Fontana de Madonna. Gente, é o monumento mais antigo da praça e ele é de 1368. E a gente vê tudo. E a gente vê tudo. Gente, e aqui a gente tá na mais famosa história de amor de William Shakespeare, de 1500. Gente, aqui é a entrada da casa da Julieta. Custa seis euros pra entrar. E ali acontece a mais famosa cena de amor. Ali, Julieta declamou o seu amor pro Romeu, naquela sacada ali. E a gente tá na fila pra tirar a foto na estátua da Julieta, porque tem uma superstição que o Álvaro vai falar, né? Aqui tá a fila. Até que não tem muita gente, porque a gente já ficou sabendo que fica horas aqui, ó, nessa fila pra poder tocar, porque diz que a superstição acontece. Aqui a superstição é o seguinte. Quem passar a mão no seio da Julieta vai ter felicidade no casamento pro resto da vida. Então eu fui lá e afufei bem, sabe? Deixei bem... Esfreguei bastante, depois tem que achar um álcool em gel ali, eu acho. Ah, é que todo mundo passa a mão ali. É que todo mundo passa a mão ali, eu acho que tem que achar um álcool em gelo. E aí a gente tá caminhando e olha o que a gente vê. Gente, não é o Coliseu. Aqui é a Arena de Verona. É o ponto turístico mais importante, a grande atração da cidade. Ele é do século I e aconteciam as lutas dos gladiadores, shows aqui nesse anfiteatro. Ele é o terceiro maior anfiteatro da Itália. Ele só perde pro Coliseu e pro Capria. Mas ele é, desses todos, o mais bem preservado da história. Gente, a gente consegue ver ali, ó, um mármore ainda da época. Todo ele, perfeito. Mas aqui também não foi só glamour. Teve também a questão da matança lá dos gladiadores. E em 1278 teve uma história bem triste. Eles queimaram 200 herégeis aqui dentro. Gente, dica sempre é de graça, né? A gente não compra da dica, né? Sai pra caminhar de noite. Olha aqui, ó, no meio da rua. E caminha por essas ruinhas, essas ruelinhas. Gente, olha essa porta. Filma essa porta. Mostra pra ele. Ó, caminhando assim a gente chega até esses lugares, assim, ó. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Não vou bater. Vamos bater e sair correndo. Não vou fazer isso. Gente, é, olha só, é cada pedacinho. É muita história, é muito antigo, é muito lindo. Ela é muito preservada. Estou encantada. Cidade mais linda que eu já conheci. Então saiam pra caminhar de noite pelas ruas. Não é perigoso. Não, não é. É bem tranquilo, tá? Que ela caminhando com o telefone na mão. Que sensação gostosa de estar aqui. Muito boa, muito boa. Chegamos então em Verona, no nosso hotel. Eu vou apresentar pra vocês. Olha esse quarto, que lindo. Mais bonito, inclusive, do que tava no booking, né? No site. Olha o tamanho da cama. Gente, tem um roupãozinho. Até porque ele é um hotel que tem um spa. Então é maravilhoso. Fica perto de tudo no centro histórico. Vamos ver a janelinha? Olha ali. Olha, já tem ali um prédio bem. Umas ruínas, que lindo. Gente, é uma cidade toda medieval. Lintas. Eu acho que eu estou assim, já estou me apaixonando. Olha o meu banheiro. Olha que lindo. Álvaro, olha só. Pra ti que nunca trouxe chinelo. Chinelinha, que lindo. Gente, bem espaçoso pra Roma, pra Itália, né? Porque Roma, o espaço era bem pequenininho. Nápoles também, Veneza também. Primeiro chuveiro alto que eu vejo aqui. Os Roma, elas estão tudo baixinhos. Itália é tudo baixinho. Então, primeiro chuveiro alto que eu vejo aqui. Verdade. Dessa vez, você vai tomar um banho de verdade, assim. Sem fazer muito esforço. Pra quem está em viagem pra Itália, recomendamos muito colocar em seu roteiro essa cidade. Estávamos indo de Veneza pra Milão e paramos em Verona, que é no caminho. As passagens de trem de Veneza pra Verona saíram 9,70 euros por pessoa. E pra quem vem de Milão, a passagem custa 13 euros. Então, esse foi o nosso roteiro pela cidade de Verona. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, que nos ajuda muito. E se não for inscrito, já se inscreve aí pra viajar com a gente. E se for um verdadeiro viajante, aí você vai ativar o sininho de notificações. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.